Sejam bem-vindos antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo e sem perder tempo vamos para a notícia do dia apresentador Eliana revela novo drama e como houve fiz até testamento aos 44 anos Eliana é mãe de Arthur de 6 anos e Manuela de 8 meses com gestações bem diferentes a segunda foi de risco ela conta que teve crise de pânico antes de a caçula nascer e chegou a fazer um testamento pois tinha medo de morrer e aí o que você achou deixe seu comentário obrigado